E termina amanhã, às seis e meia da tarde, o mutirão de ressonância magnética no Hospital de Base de Rio Preto. A medida tem o objetivo de zerar a fila de espera deste tipo de exame. O mutirão é voltado para pacientes do Instituto do Câncer, do Hospital de Base de Rio Preto. Isso porque estes pacientes têm uma necessidade maior de exames com frequência para verificar o estágio em que a doença está. Uma situação que pode significar maior qualidade de vida para essas pessoas. 56 pacientes devem ser atendidos entre hoje e amanhã. Um total de mais de 100 exames vão ser realizados. Os dois aparelhos do hospital ficaram por conta deste atendimento, que mobilizou 15 profissionais da entidade, entre médicos, enfermeiros, biomédicos, técnicos em radiologias e administrativo.